Recomeçaram hoje pela manhã as buscas ao rapaz de 18 anos que está desaparecido desde sábado em Itaí. Ele foi levado por uma enxurrada enquanto andava de bicicleta pelas ruas da cidade. Chovia muito no momento. Estas imagens feitas por um morador mostram a força da água. Chovia muito na hora do acidente. Jefferson Henrique de Souza, de 18 anos, desapareceu na enchente. Segundo testemunhas, o rapaz voltava de uma pescaria quando tentou atravessar de bicicleta por essa rua que estava tomada pela enxurrada. Ele caiu e acabou sendo arrastado para aquela canaleta. A família do rapaz está apreensiva. Eu fico dizendo o pensamento para não ficar focado naquilo, só que é duro, cara. Estou sentindo arrasado, minha irmã em casa, no hospital, minha mãe, todo mundo. Este mecânico disse que tentou ajudar o jovem. Peguei uma corda e saí correndo para baixo lá. Só que até eu cheguei na pista lá, na hora que eu vi, já não achei ele mais. A água que passa pela canaleta, onde o rapaz caiu, deságua neste ribeirão. A forte correnteza dificultou o trabalho dos bombeiros. Está difícil pelo fato de que a correnteza continua, não está sendo amenizada. E devido às chuvas que estão continuando, a probabilidade de continuar essa correnteza ainda é grande.